Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Meu Respirar, tá? Do Ministério Vinearte, né? Antigamente era Vinearte Music, né? Agora é Ministério Vinearte, tá bom? Então assim, não esquece de deixar seu like, tá? E se inscrever no canal, ok? Comente aí nos vídeos aí as suas dificuldades aí pra ter uma ideia, tá bom? Bom, essa música aqui, ela tá em Lá Maior, tá? Coisa suave do Papai de Céu de tocar, ok? É lógico, né? Que dependendo do seu nível você vai ralar um pouquinho, mas não é difícil não, tá? Qualquer pessoa consegue tocar, ok? Introdução, dois acordes, Lá Maior e Ré com baixo em Lá, beleza? O que você pode fazer? Você pode segurar sua nota lá aqui, tá? Tocar o Lá Maior e depois aqui o Ré com baixo em Lá. Prefira essa abertura aqui, tá? Do que fazer assim, ó. Ok? Então é melhor você fazer, ó. Lá. E o Ré com baixo em Lá, ok? Ok? Que dá meio que uma intenção de Lá com quarta, tá vendo? Ó. Beleza? Lembra um pouco lá com o quarto, né? É mais ou menos essa a intenção do piano, tá? O dedilhado é uma pulsação mesmo, ó. Você pode fazer assim também, igual eu tô fazendo, tá? Beleza? Então, ó. Vamos lá. Você vai fazer a introdução aqui, né? Na música original, tá? Tem um monte de versão, né? Mas eu, particularmente, acho essa mais bonita, tá? Eles fazem um clima aqui. Tipo assim, ó. Esse clima, ele fica aqui, ó. Em cima do Lá sem terça, tá? E depois um Lá com quarta assim, ó. Tá? Mas... Não é muita introdução. Na verdade, não tem uma introdução. Então, você pode fazer aqui, ó. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Beleza? É essa pegada aqui, a música, tá? Então, não adianta vocês ficarem... Ah, aquele monte de dedilhado. Não, é isso aqui mesmo, tá? O dedilhado, ó. Vamos lá. Fez, ó. Um, dois, três, quatro. Vem pra cá, tá vendo, ó? Dois, três, quatro. Volta. Dois, três, quatro. Vai pra lá. Um, dois, três, quatro. Beleza? E aí, começa a música, tá? Lá. Este é o meu respirar. Tá vendo? Ré com baixo em Lá. Aí, repete. Um, dois. Este é o meu respirar. Tá, eu vou tocar um trecho aqui, depois a gente vê os acordes com calma. Teu santo espírito Vivendo Em mim Beleza? Então, eu vou segurar os acordes e a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Começa aqui, então, em Lá. Este é o meu respirar. Beleza? Lá de novo. Pôs Ré com baixo em Lá. Este é o meu respirar. Agora vem Lá. Teu santo. Isso aqui é um mico só sustenido, tá? Espírito. Fá sustenido menor. Mi Ré Vivendo Aí, vai fazer aqui, ó. Beleza? Essa passagem. Pra cair no Fá sustenido menor. E aí, depois, cair no Mi. Mi com quarta. E Mi, tá? Vamos ver, então. Só tocando os acordes, ó. Este é o meu respirar. Beleza? Este é o meu respirar. Lá. Teu santo Espírito. Vivendo em mim. Beleza? Tá? Você vai tocar isso, só que na pulsação. E este é o meu pão. A segunda vez é idêntica à primeira. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Beleza? Até aqui, tá? Então, eu vou falando agora e só segurando os acordes, tá? Pra aquele que tem mais dificuldade de poder pegar, ó. Este é o meu respirar. respirar. Este é o meu respirar. Teu santo Espírito. Vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. em mim. Ok? Aí vem a outra parte, que eu vou só segurar os acordes pra vocês irem vendo. E eu... Eu nada sou sentir. Aí depois... E eu... Mesma coisa. Só repete, ó. Perdido estou sentir. Até aqui. O que eu quero passar de observação aqui pra vocês, tá? Essa é uma música que é totalmente possível tocar sem cifra. Por quê? Porque são sequências que se repetem. A parte do meu respirar são dois acordes, ó. Este é o meu respirar. Tá vendo? Então, é lá e ré com lá, tá? A outra parte do teu santo Espírito, que também repete lá na tua vontade, é a mesma do e eu, perdido estou, sentindo, nada, solto, sentindo. Que é essa sequência, ó. Lá. Mi com sol sustenido. Fá sustenido menor. Mi. Ré. Aí, ó. Beleza? Fá sendo menor e... Mi. Depois o Mi com um quarto aqui, maroto. E o Mi. De novo, e eu, ó. Tá vendo? É a mesma parte da tua vontade, ó. Eu vou tocar da segunda parte aqui, este é o meu pão, e direto, só segurando, vocês vão ver, ó. E este é o meu pão. Tá? Eu quero que você toque sem cifra. E este é o meu pão. Ó. Tua vontade Feita 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 Em mim Ó. O e eu é a mesma coisa da tua vontade, ó. E eu 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 nada sou sem ti Viram? E eu Com a pulsação agora Eu Perdido estou sem ti Beleza? Só isso a música Mamão com açúcar Tem uma passagem pra voltar pro começo Que é Ré Lá Mi Aí, ó. Vai ficar o tempo aqui, ó. Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Aí, no finalzinho Fica só repetindo essa parte do Perdido estou sem ti Que é aqui, ó. Perdido estou sem ti Perdido estou sem ti Tá vendo? Suave, ó. Perdido estou sem ti Alguém vem de me ligar na hora que eu tô gravando, gente. Deixa eu ver aqui. E, ó. É o DDD 21, final 5936. Vigia na terra dos viventes. Beleza? Até perdi o rumo do tutorial. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa cifra Eu vou deixar na descrição, tá? E lembrando que eu também deixei na descrição O link pra você ser o meu aluno E também O link da apostila Com os 125 louvores cifrados, tá? Então você entra aí na descrição do vídeo Aí embaixo, tá? E baixa Então essa apostila E a cifra dessa música aí, tá bom? Eu acho que é isso aqui É a música, gente, tá? Dá pra fazer mais coisa Mas talvez eu grave algo específico Somente para alunos, tá? Com umas ideias, né? Eu já tô pra liberar uma aula Com umas ideias assim Pra música vir para adorar E depois eu vou gravar Pra essa música aqui também Umas ideias, né? Tá bom? Mas aí eu vou gravar apenas pra dentro do curso Tá bom? Agradeço vocês aí, tá? Por serem inscritos do canal Ok? Agradeço também os alunos que me acompanham Até essa pessoa que me ligou Que eu não faço ideia de quem que é Tá bom? E espero vocês aqui no canal Para mais tutoriais Lembrando que eu estou Regravando os tutoriais, tá? Da apostila de 125 louvores Eu vou tirar esses vídeos Véi do canal aí Porque eu assisti Vocês tinham uns vídeos antigos Meu e detestei Imagina se eu me detestei Imagina vocês estão assistindo Tá bom, gente? Um abraço pra vocês Até o nosso próximo vídeo, tá? E é isso aí Tchau